O que é Deus? O que é Deus? Ele é certo Ele é Deus Se não der, continua sendo Deus Deus continua sendo Deus na sua vida Oh, glória a Deus! Aleluia! Hoje eu tinha uma agenda, umas coisas de marcada Deus sabe todas as coisas Pastor Alex falando aqui, eu lembrando Eu falei com o Delimonte Eu tenho que ver Não, vai lá, pode botar na sua agenda sim São Gonçalo, ativé Que pastor Alex Eu falei, Delimonte, eu tô vendo aqui que eu fui lá mês passado Não, não tem problema, eu vou lá te amo Eu falei assim, ó Disso eu não tenho dúvida Porque eu amo também o povo lá de pé que está no salão Amo um beijo, amo um beijo Eu não vou pedir pra você virar pro lado não Põe a mão no roubo dele, é melhor, vai Põe a mão no roubo dele e diga assim, ó A última palavra é que vem de Deus, hein? A última palavra é que vem de Deus Então levanta a tua mão aí e solta aquele glória a Deus Te agradeceram pra ele Glória a Deus Teu milagre, ninguém vai entender E você, meu Deus, nem sabe fazer Você é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração Teu milagre, todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar Antes de você sair de onde você saiu pra vir Pra casa do Senhor Deus já estava movimentando já Pra liberar a tua bênção hoje Jovem irmão Então não perca tempo Ei, adore a ele Quem disse que a história terminou A última palavra é que vem de Deus Eu sei a minha bênção Ele Ranaram comentando Qual é isso sem saber Até disseram Deus não é mais com você Ei, meu irmão, ó Mentira Jesus é contigo Deus sabe o que é santo Em que deve agir Quando Deus falar Todos vão ouvir Já empinava, tem vitória, tem vitória, vai, canta, vai É um milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer O juiz e o coração de seduz É um milagre e o sol que eu tenho calma O exemplo que Deus vai preparar Quem te viu não vai amar Quem diz que a história terminou Pode estar demorando você pensando assim Deus me esqueceu, ei Certamente não conhece do poder de Deus Ei, meu irmão Cabe o inferno lá no céu e envolve a terra Se preciso lutar com uma operação Só por tua causa Só por tua causa Ei, meu irmão, meu irmão Jesus, que está na tua guerra Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu Levanta tua mão, você que acredita Você que acredita Eu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer O você é capaz de parar o mundo Tudo isso é inflação Eu milagre e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai Quem te viu não vai, não vai No que Deus faz for Te amar Estou ouvindo o orgulho de Deus Guerreiro, batalhando pelos céus A palavra de ordem é vitória Vem, 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 vem Vejo Deus caminhando na tua frente Desatando o guionço, quebrando o corrente Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus na tua casa, na tua família Estou ouvindo Quero ouvindo a voz Eu milagre e quem vai O impossível é Deus quem sabe fazer Por você é capaz de parar o mundo Diga, 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 diga Tudo isso Por você, meu irmão Quantas vezes você Olhou no espelho e disse Meu Deus do céu, eu não sou nada Dê Jesus Jesus pra você Pra mim você tem valor Você tem valor pra Deus Você tem valor pra Deus Glória a Deus E você é Deus quem sabe fazer Por você é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração Disse com o seu imenso Não vou tentar o evento que tem Deus Quem te viu, quem te viu Quem te viu Quem te viu, quem te viu Quem te viu, quem te viu Quem te viu, quem te viu De repente você não sabe Mas por te amar Ele permitiu que você estivesse aqui hoje Muitos gostariam de estar aqui Pra poder contar Até mesmo com o delírio Se Deus é Deus Mas Deus escolheu você Se você se sente vencedor Abraça o irmão Abraça o irmão aí do teu lado e diga Campeão Diga que ele é campeão Diga que ele é campeão Diga que ele é campeão Diga pra ele Você é campeão Você é campeão Você é campeão E só por você ter chegado Aqui Oh coisa linda Coisa linda sentir a presença de Deus Aleluia É hoje que eu vou cuidar É hoje que eu vou cuidar É hoje que eu vou sentir Eu creio assim Eu creio assim Nem que eu tenha quem descer É hoje que eu vou contar Tá disposto aí, meu irmão Tá disposto, meu irmão Tá disposto aí Se for preciso Vê esse belo dele Aí de repente Você tá pensando assim Mas como? Como? Você não está aqui preso Na cama da desilusão E só acorrentado aqui Na falência da minha vida Ei, meu irmão Hoje aquele que traz vida Está aqui nessa noite Aquele que arrebenta a corrente Está aqui nessa noite Aquele que vai trazer O ponto que você perdeu Está aqui nessa noite Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse contor Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Eu quero andar em tudo 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 E agora na excelência O bom poder Eu quero andar em tudo Levanta tua mão Se você tem essa certeza Levanta tua mão E dá glória mais alta Eu quero andar em tudo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti